Gente, bem-vindos à nossa primeira corrida de 2021. Provavelmente já saiu outros vídeos esse ano em 2021 pra vocês, mas essa daqui é a primeira challenge que eu tô gravando em 2021. Mano, vou falar pra vocês. Quando virou o ano, eu comi aquela uva e eu fiz um desejo que esse ano eu não vou ficar em segundão, velho. Eu comi a uva e falei, esse ano eu não vou ficar em segundão. Vai ser só first, pessoal. Só mitada. Então vamos ver se a uva que eu comi na virada do ano já tá fazendo efeito. Vamos ver, pessoal. Pelo menos a neve já saiu. Primeiro dia do ano, já não tem mais neve. Pelo menos uma coisa boa aqui no GTA. Deixa o leicão aí. E, mano, se Deus quiser, esse ano vai ser novamente um ano insano. Meu Deus, velho. O que o maluco tá fazendo no meio da rua, velho? Ô, mano! Sai daí, tiozão! O ano já começou daquele jeito, mano. Você tá doido? Bom, gente, feliz ano novo pra vocês. Esse vídeo aqui tá saindo, eu acho que, bem depois da virada do ano. Mas é a primeira corrida que eu tô gravando em 2021, manos. E diz a lenda que a posição que eu ficar na corrida de hoje é a posição que vai prevalecer nesse ano de 2021 aqui no GTA 5 Online. Então, pessoal, energias positivas. E vamos ver se a uva que eu comi na virada do ano já tá fazendo efeito, mano. É simpatia da uva, velho. Tá maluco? Todo ano eu como a uva e falo... Não vou ficar em segundão. Opa, opa! Mano, vamos nessa, hein? 2021 mais profissa ainda, pessoal. Estamos mais profissa do que nunca. Mais profissa do que nunca. Gente, vai rolar uma mega rampa muito louca. Uma mega rampa do tubo black. Um tubo negro, pessoal. Absurdo que quem fez foi o Lucas Lisboa, pessoal. Foi o Lisboa que fez. Quem é inserido aqui do canal. Ó o carro do like aqui, ó. O carro do like. Nossa, eu tô em último, mano. Era só o que me faltava, hein, mané. Ah, mano, a galera tá trolando em 2021, mano. Pô, mano, vocês tão me trolando, né, mané? Pô, velho. Tu tá de saca, hein, mano? Vamos lá, gente, que eu tô aqui ansioso, velho. Tô ansioso. Pra ver se vai rolar já a primeira metade de 2021, manos. Hashtag vem vacina, né, pessoal? Se Deus quiser, mano. Hashtag vem vacina. E vamos que vamos. Ó, a galera pegou o checkpoint, ó. Quem fez foi o Lisboa. Manos, a neve ficou um tempo no GTA. Eu me lembro que ano passado, a neve... Depois da virada do ano... A neve continuava no jogo o ano passado. Só que sendo a Rockstar Games fez diferente. Ela colocou a neve no Natal e ficou até dia 31. O ano passado, tipo, ela ficava... Vinha a neve no Natal, ela tirava e depois no dia 31 ela colocava a neve de novo. Esse ano eu achei melhor do jeito que ela fez. Olha só, tem uma bola de boliche no mar, mano. Tá doido. Boa. Tamo em quinto já, clã. Hoje o pai vai imitar, mano. Olha o carro do like. Carro do like. Vamos. Profissa demais. E galera, tem muitas novidades. Eu não vejo a hora de falar pra vocês já algumas das novidades que vai rolar esse ano de 2021. Vai ser um ano de... Acho que vai ser um ano de muito crescimento pra mim pessoal. Tá ligado? Vai ser um ano de muito crescimento pessoal. Muitas novidades aí chegando, pessoal. E eu conto muito e com a ajuda de vocês. Espero que daqui a alguns meses eu já consiga aí revelar algumas novidades pra vocês aí. Mas enfim, novidades em breve aí. Já vão imaginando o que pode rolar. Lembra que eu falei pra vocês na época dos 10 milhões, né? Que eu ia fazer uma coisa especial, né? E todo mundo ficou no hype. Meu Deus, o que o Lipão vai fazer? E agora, pessoal, vou fazer uma coisa, tipo assim, muito mais épica. Uma coisa que, tipo, vai mudar, assim, bastante a minha vida, sabe? E... E esse ano é um ano de grandes mudanças aí, rapaziada. Mas o canal vai continuar, obviamente, sempre naquele pique. Porque o segundão... Não para não, rapaziada. Olha isso. Bem-vindos. Vamos lá, rapaziada. Pelo menos... Mano, se eu ficar em segundão esse ano aqui, rapaziada, já tá valendo, mano. Pensando bem, mano. Pensando bem, 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 bem. Ficar em segundão não é tão ruim assim. Tá maluco? Olha a rampona, gente. Tá doido. Vamos lá, vamos lá. Tão vendo lá no fundo, gente, aquela rampa? Parece um pirulito. Granola. Então, aquela mega rampa que é a mega rampa principal do skill test de hoje, pessoal. Lá no fundo, lá, tão vendo? Uma mega rampa gigantesca, gigantesca, gigantesca. Ó, partiu todo com o BF Club, mano. Esse aqui é o carro do som. Muito bonito, pessoal. Ah, esse ano também, gente. Vamos ter um novo GTA V. A Rockstar Games vai lançar o GTA V pra Playstation 5. Eu já tô jogando o GTA V no Playstation 5, como vocês sabem. Só que é a versão do Playstation 4, né, pessoal? Nada mudou. Eu jogo o GTA V na versão do Playstation 4, né? Porque não tem um GTA V novo ainda. Mas esse ano vai ser lançado um GTA V exclusivo pra Playstation 5, pessoal. Que promete aí muitas atualizações, muitos updates. O maluco lá vai cair, rapaziada. Eu não cheguei em first hoje. Vamos lá, naquele pique, naquele modelo. Ó, nice, naquele pique, naquele modelo. Naquele pique, naquele modelo. Opa! Ô, meu parça. Ô, meu parça. Ô, meu parça. Vamos começar o ano como? Já sendo sujão? Tá maluco. Ah, moleque. Boa. Boa, clã. Boa. Tá, tem que encaixar ali, ó. Preste atenção. Galera, me sigam no Instagram, hein? Lipão Gamer também. Me sigam no Instagram. Boa! O maluco já passou também, mano. Vai ser tenso. O Guilherme, ó. O Guilherme já começou o ano como? Daquele jeitão já também, filho. Boa! Passei, clã. Passei. Atenção, senhores passageiros. Decolagem autorizada. Raco show drag. Mano, se tiver slidezinho de moto, como eu falo pra vocês, já tem o selinho profissa. Então, calma lá. Se tiver slide de moto, mano, o selinho profissa aí vai, vai, vai rolar, mano. Ó, tô vendo lá no fundo, pessoal, aquela mega rampa lá no fundão, ó. Aquela que é a mega rampa principal, é, da corrida de hoje. Esse criador aqui, pessoal, ele tem o costume de fazer corridas desses tubos. É, mega rampa de tubo. Que eu acho fantástico mesmo, pessoal. Fantástico. Era pra eu ter feito na neve, mas eu pensei bem. Pô, mano, fazer na neve, velho. De novo na neve. Boa. Olha o novo esportivo do GTA, meus amigos. Nossa, cai muito. Velho, esse esportivo tem muito visual de super, né, manos? Esse esportivo aqui. Parece muito um super, esse esportivo. Ah, droga, tem que ir muito lento, mano. Não tem como fazer curva, velho. Ó, a gente vem aqui, ó. Daquele jeito. Nossa, bonitão, hein, mano? Bonitão esse super. Eu não tinha visto ele ainda... Sem ser na neve, manos. Eu não tinha visto ele tunadinho assim, sem ser na neve. Nossa, a roda dele... Nossa, olha o efeito que faz na roda, pessoal. Ficou bonitão, hein? Eu não tinha testado ele, mano, sem ser na neve. Uou! Boa! Pô, tô com medo, hein? Tô ficando preocupado já, manos. Naquele pique! Vamos nessa, gente! Olha só os orides invertidos. É tipo um level asian, tipo um pequeno level asian esse... Isso que eu testo aqui também, clã. Não é possível, galera, que eu vou ficar em segundo Jones, mano. Ah! Fih, mano, tá de saca! O Guilherme também acabou errando. Eu acho que ele passou agora. Não passou? Ou errou? Nossa, agora ele passou, velho. Droga! Droga, mano! Não tô botando fé que eu não passei do slide. Do flipinho. Boa! Boa! Ah, moleque! Mano, o que será que vai ter lá pra frente, velho? Nossa, tem que ter algo muito complicado, galera. Muito tenso. Porque, velho, eu nunca mais vou comer uva na virada do ano, mano. Se eu ficar nessa posição aqui, nunca vou mais fazer esse pate da uva, mano. Tá maluco? Eu juro pra vocês, mano. Eu comi a primeira uva que eu comi, velho. Falei. Eu memorizei assim. Lipão primeirão, filho. Tá maluco? Essas uvas estão todas estragadas, mano. Ó, boa! Pô, moleque! Tô jogando bem, galera. Tô jogando bem. Que pena. É pra chorar em alemão, mano! Minha mãe sabe chorar em alemão. Eu já falei pra vocês, né, que minha mãe sabe chorar em alemão. Minha mãe sabe falar alemão, rapaziada. Minha mãe é... É fluente nos alemão. E ela sabe chorar em alemão. Tá maluco? Aqui, rapaziada. Vamos lá, hein, mano. Não sei, velho. Não sei, mano. Cancela lá. Cancela 2020. Nossa. Tá maluco? Cancela 2021, pessoal. Errou! Bora, mano. Passe da rampinha. Tinha só que descer ali. Não era tão... Tão complicadinho, não. Era de boa. Aqui a gente faz o zigue-zague. Zigue-zague pra cá. Zigue-zague pra lá. Meu. Slide de moto. Pô, tem que ter... Mano, como assim, velho? O maluco explodiu no mapa, velho? O cara é... É um ninja, velho. É um ninja, mano. Esse aqui eu acho que é irmão do criador do serviço, mano. Que explodiu no mapa desse jeito. Sempre tem que ter, né, mano? A pessoa pra estragar meu... O meu ano já, mano. Já... Já... Mano, já vou dormir... Primeiro dia do ano, já vou dormir triste já hoje. Podia dormir, pessoal. Pensando na minha crush. Mas não, velho. Eu vou dormir pensando na segunda posição, velho. Triste, né? Ó. Nossa, o pai aqui domina, hein? Tá maluco. O pai domina o slide, mano. Não tem como. Ah, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem, velho. Maluco, mano. Você tem uma coisa boa pro... Uma coisa que eu gosto de fazer no GTA é isso daqui, ó. Não consegue, né? Tá de sacanagem. Mano, eu já tô conformado. Agora eu já fiquei nervoso. Bora! Peguei o nitro, pessoal. Quando a gente não pega o nitro, não tem como voar com a... Com a moto. É bem difícil de voar com a moto quando a gente não pega o nitro. O nitro é tipo aquele... Aquele impulso. Brabíssimo, cara. Brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo. Tá doido, mano. E, pô, a gente passou rápido até, né, mano? 17 minutinhos tudo. Olha o tubão lá no fundo. Nossa! Eu queria passar daquela mega rampa ali do tubo black, mano. Mandando... 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 Front flip. Mandando uns giros aí, cabulosos. Cadê o Guilherme? Cadê ele? Sei lá onde que ele tá. Olha, gente. Aqui o canal do... Do criador do serviço, Lisboinha. Tamo junto. Valeu demais. Que continue assim, Lisboa. 2021 aí. Muitas corridas. Muitos projetos legais aí com a gente. As corridinhas. Nossa! Gigante. 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 Ah, agora não... Agora não adianta o Guilherme me esperar aqui, velho. Eu só tenho a fama de segundão, mano. Não adianta. Véi, não adianta me esperar aqui não, seu cachorro. Sua pilantra. Olha, o maluco é hacker ainda, mano. Olha isso. Olha o pneu que ele usa, mano. Hackerzinho de merda. Beleza! Primeira corrida do ano e já fica em segundão, mano. Beleza! Ó, vamos lá, rapaziada. Nossa, olha o tamanho dessa rampa, velho. Tá doido! Muito bom, mano. E não tem como a gente entrar dentro do tubo. É só por fora do tubo mesmo. Bom, rapaziada. Beleza, não. Beleza. Lipão segundão no primeiro dia do ano. De 2021? Beleza. Mas uma coisa eu digo pra vocês, rapaziada. O ano tá só começando, velho. Tá só começando, rapaziada. Tá só começando o melhor de três, mano. A próxima corrida eu vou ficar em first, mano. Vocês vão ver, mano. Eu, mano. Esse ano não vai ter Lipão segundão, mano. Essa daqui é só pra gente não perder o costume, tá ligado? Porque eu me lembro de 2020 como se fosse ontem. Então é normal a gente ficar em segundão, assim, né? Mas nada de pânico, rapaziada. Deixa o likeão aí se inscrevam no canal. E vejo vocês daqui a pouquinho em mais um vídeo aqui no meu canal. Beleza, gente? Um feliz 2021. Uma abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau.